Música Resíduos eletroeletrônicos são definidos como resíduos resultantes da utilização dos equipamentos que dependem de corrente elétrica ou campos eletromagnéticos, como por exemplo, celulares, lâmpadas, rádios, pilhas, computadores, máquinas de lavar, aspiradores, frigoríficos, liquidificadores e microondas. Mas por que resíduo e não lixo? A diferença é que o lixo não apresenta mais valor econômico, diferente do resíduo, que pode ser reciclado ou reutilizado. Você sabia que no mundo são gerados cerca de 40 milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos por ano? E o Brasil é um dos países emergentes que mais gera resíduo eletrônico, aproximadamente 1,5 milhão de toneladas por ano. A cidade de São José dos Campos, situada no estado de São Paulo, coleta formalmente mais de 200 toneladas por ano, e este valor representa 76% da coleta do município. A coleta deste tipo de resíduo consiste no recebimento, armazenamento temporário e encaminhamento deste material para a etapa seguinte da logística reversa. A logística reversa é o caminho de retorno do resíduo eletroeletrônico, que é descartado pelo consumidor e volta à indústria, através da reciclagem ou reutilização. Na cidade de São José dos Campos, existem três principais empresas que realizam este tipo de coleta, a Urbã, Copertec e GMC Logística. A GMC Logística é uma empresa privada que realiza a coleta a nível nacional, através de um sistema online, onde o cliente pode solicitar a retirada do resíduo eletroeletrônico. A Copertec é uma cooperativa que tem como objetivo a reciclagem dos resíduos eletrônicos, através dos serviços de coleta e da manufatura reversa. Nós trabalhamos com as empresas, as formas de coleta, nós temos as empresas fixas, que nós hoje temos CTA, Ministério Público, e também fazemos as coletas domicílio. A Copertec também trabalha com a parceria com as igrejas católicas, que a gente, todos os domingos, nós estamos em uma igreja diferente, de bairros diferentes. Aí o padre anuncia durante as missas da semana, que no domingo a gente vai estar lá, e onde também é um ponto de coleta nas igrejas católicas. Então, a divulgação nossa é o site, o Facebook, e o telefone, que é onde a gente as coletas. Qual a maior dificuldade que a cooperativa encontra na coleta? Hoje, a maior dificuldade é de você levar o gerador do resíduo até o local onde fica o espanto de coleta. O que caracteriza uma coleta formal, e, portanto, a diferencia da informal, é seguir algumas leis e normas, além de estar regulamentado. Aqui na Copertec, nós estamos, na verdade, se certificando dentro da norma BNT 16.156, que ela é derivada, originalmente, da lei 12.365, de 2010, que fala dos resíduos sólidos. E a norma 16.156, dos resíduos sólidos, que trata especificamente do resíduo eletroeletrônico. Então, a Copertec está inserida nesse contexto, e essa norma, ela visa gerir os processos desde a coleta até a venda na usina desses materiais. A norma, ela prevê que essa coleta tem que ser feita desde a emissão da guia de coleta. Como é que é feito isso? A norma prevê onde há ligação do gerador, seja a empresa ou a pessoa física, e nós vamos gerar uma ficha de coleta, uma guia de coleta. E vamos até o gerador fazer essa coleta gratuitamente. Basicamente, esse é o início do processo da norma. Em 2016, a Copertec, no primeiro semestre, no primeiro semestre, a gente gerou o equivalente a 22 toneladas, em 2016, o primeiro semestre. Do segundo semestre em diante, geramos 40. Coletamos 40, aliás. A Urbã é uma empresa que atua em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos e realiza serviços relacionados a diversos tipos de resíduos sólidos, incluindo a coleta dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. A Urbã, há 40 anos, ela está aqui em São José, em parceria com a Prefeitura, fazendo serviços de limpeza pública aqui na cidade. E hoje a gente tem seis tipos de coleta. A coleta comum, a coleta do material reciclável, a coleta do bicho hospitalar, a coleta de animal morto, a coleta de varrição e a coleta do eletroeletrônico. Na questão do coleta do eletroeletrônico, na coleta do eletroeletrônico, hoje a Urbã coleta ainda através do 5,6, mas a responsabilidade ficou para as cooperativas. Além do 5,6, que é o serviço em que a Urbã busca o resíduo a domicílio, existe alguma outra forma de coleta? Na verdade, existem os PEVs, pontos de entrega voluntária. Eles são administrados pela Secretaria de Serviços Municipais, a SSM. E você pode estar levando, se você não ligar, através do 5,6, você pode estar levando esses pontos de entrega voluntária. Isso é um... Se eu estou correto, são 12 hoje na cidade e eles acabam fazendo esse gerenciamento. A Urbã tem uma equipe de educação ambiental que atua pela cidade, atendendo os bairros, de acordo com as demandas. E aí a gente tem demandas pontuais, demandas de 1,5,6. Fora isso, a gente também tem divulgação através do Facebook, através do site da própria Urbã, sobre os serviços que a gente disponibiliza para a população. Como foi dito, a Urbã é uma empresa que é responsável pela limpeza pública na cidade. Porém, na questão do eletro eletrônico, assim como outros materiais como pneu, pilhas e baterias, a gente atua como transborda. Então, o material é coletado, ele vem aqui para a ETRS, para a estação, fica por um tempo e depois acaba sendo destinado da melhor forma possível. A gente tem aqui, no ano de 2016, foram coletados 143 toneladas. Em 2017, agora até o mês de maio, coletamos em torno de 40 toneladas. Eu acho que a maior dificuldade seria um descarte inadequado que as pessoas acabam realizando, descartando em qualquer ponto, em terrenos baldios, enfim. Por fim, nesse cenário, observa-se que o maior problema da coleta formal está no descarte indevido. Assim, as possíveis soluções seriam a ampliação dos programas de divulgação da existência dos locais de coleta, além da conscientização dos problemas que o descarte incorreto de equipamentos elétricos e eletrônicos pode acarretar. Legenda Adriana Zanotto